Só há duas formas hoje de enriqueceres financeiramente. Não há mais nenhuma. Não há Euromilhões, Lotarias ou até um testamento de alguém que tenha deixado. Tens duas formas muito simples. A primeira, aumentar a tua fonte de rendimento e manter as despesas que tens hoje. A segunda, manteres a fonte de rendimento que tens hoje e diminuires as tuas despesas. Não há mais nenhuma outra forma de conseguires, ao final do mês, juntar dinheiro e ter liquidez financeira. Tu, que estás a pensar como é que eu vou conseguir, ao final do mês, ter mais dinheiro ou como é que eu vou, ao final do mês, conseguir ser mais rico financeiramente, aí tens a tua resposta. Agora, faço-te esta pergunta. Qual das duas vais tu pôr em prática? Vais-te manter na zona de conforto? Vais-te manter nos normais? Ou vais ser um dos outros? Vais-te manter no teu rendimento líquido mensal, que tiveste o mês passado e que este mês irás também ter? E vais manter o teu número de despesas? Vais manter o teu rendimento líquido e vais baixar o teu número de despesas? Ou vais ter o mesmo número de despesas e aumentar o teu rendimento líquido? Ou melhor ainda, vais aumentar as tuas despesas porque podes, porque aumentaste o teu rendimento líquido? Este mês ganhaste X, tiveste X despesas. O mês que vem podes ter Y despesas, porque o teu rendimento foi Y. É muito importante nós virmos desta maneira. Não há outra maneira de ganhar. Não há outra maneira de ter, ao final do mês, mais dinheiro. Muito simples. Ou baixas as tuas despesas ou aumentas o teu rendimento. Eu já optei pela minha. Eu sei qual o caminho que vou seguir. E tu, sabes qual é o teu? Esta pergunta que te deixo hoje. Cesse. E tu, sabes qual é o teu rendimento líquido? E tu, sabes qual é o teu rendimento líquido? E tu, sabes qual é o teu rendimento líquido? E tu, sabes qual é o teu rendimento líquido? E tu, sabes qual é o teu rendimento líquido? Obrigado.